Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe uma história em que o Sr. Jagannath coloca uma máscara de elefante, uma máscara de Ganesha. Em certa época do ano, havia um rapaz chamado Ganapatibata e ele era ardente discípulo de Ganesha. O Sr. Jagannath se considerava seu devoto mais fiel. Uma vez ele viajou de Maharashtra para testemunhar o Sr. Jagannath, ou melhor, a cerimônia de banho. E após essa cerimônia de banho, seria quando o Sr. Jagannath colocaria tal máscara. Esse Snaniatra acontece num dia de lua cheia chamado Diestha. Quando Ganapatibata chegou a Snana Mandapa, o local onde o Sr. Jagannath toma seu banho anual, ele não pôde ver aquela máscara no rosto de Jagannath. E ele ficou terrivelmente desapontado por não contemplar o seu deus favorito. O Sr. Jagannath podia avaliar o sentimento de qualquer devoto. Pois ele está no coração de todos e disfarçado como um brâmana, o Sr. encontrou Ganapatibata quando ele estava deixando Puri, em estado de total desânimo. Aquele brâmana, que era o próprio Sr. Jagannath, persuadiu ele a visitar o Snana Mandapa à noite. Quando Ganapatibata chegou lá, ele ficou em êxtase ao encontrar o Sr. Jagannath com aquela máscara de elefante, parecendo exatamente com o Sr. Ganesha. Desde aquele dia, todos os anos na ocasião auspiciosa do Deva Snanya por Nima, o Sr. Jagannath, o Sr. Balabhadra e a deusa Subhadra aparecem com essa máscara, depois de tomar o seu devido banho público anual.